...norte, região, nordeste possui. E isso foi fundamental, essa parceria para apoio. Nós temos ali a FENASEG, nós temos uma parceria, senhores, um convênio oficial com a Federação Nacional das Seguradoras. Qual é a dificuldade de trabalhar com o meio privado? Nós não vemos nenhuma. É um convênio oficial, nós trabalhamos hoje com um projeto chamado Sistema Sinven, que monitora, já monitora as fronteiras do Brasil, em tempo real, checando placas de carros furtados, ajudando a nossa Receita Federal do Brasil a combater com tanta eficiência a parte de contrabando. Todos aqui têm visto na imprensa as grandes apreensões, todas aquelas grandes apreensões, senhores e senhoras, estão embasadas em cima desse sistema. São coisas que nós não podemos estar falando toda hora na imprensa, mas está acontecendo. Nós fomos instados a se pronunciar lá em Brasília sobre esse projeto, e a Receita Federal nos mandou um ofício detalhando e embasando, nos dando suporte para até expor, se fosse necessário, o resultado. Só que, ao nível de investigação, pessoal, em termos de... não tem como se estar divulgando isso toda hora. Mas isso é um projeto já efetivo e real que está acontecendo. Eu deixei ali por último o SIASC de Santa Catarina, que é um centro de tecnologia que tem sido um grande parceiro nesse projeto. Hoje mesmo, sábado, isso mesmo, eu não estou... não é equívoco. Nós estamos com a equipe em quatro estados trabalhando. buscando melhorar, repassando tecnologia, treinando, capacitando e melhorando. Obviamente que esses estados, senhores, estão na região Norte e Nordeste. São as regiões mais carentes do conhecimento de tecnologia. Mas aí está o poder de articulação da Secretaria Nacional. É pegar o conhecimento que tem no Sul e no Sudeste, levar para o Norte e Nordeste. E é assim que esse projeto tem andado com tanta credibilidade hoje. O intercâmbio de plataformas, que é isso que eu acabei de descrever. A reunião com empresas e fundações. A busca de uma interoperação. A interoperabilidade é essencial. Esta plataforma nova, ela é altamente aderente. Então, o que estiver lá no Estado, nós aproveitamos. Até porque nem Estado e nem governo federal têm recursos suficientes para trocar tudo. Então, nós temos que ir fazendo, adotar uma política de progressiva, de melhoramento, trazendo já o que tem lá. O cerne dessa discussão, todos os senhores, está aqui. O fator humano. O elo, chamado elo mais fraco dessa cadeia da segurança. Mas como é que nós temos enfrentado? Através de palestras, treinamentos, capacitação. Isso que está acontecendo hoje. Nós detectamos, os estados passam as suas carências. Nós localizamos no Brasil onde é que está a solução e transferimos. Há um custo, senhores, muito reduzido. Porque nós não estamos desenvolvendo novas plataformas para os estados. Nós estamos pecando a que está pronta em Santa Catarina, que foi custeado com o recurso federal e levando para o outro estado que não tem. E passando conhecimento para o domínio daquela plataforma. Então, isso aqui tem sido feito, seguindo aí as normas, os princípios básicos da segurança da informação, a valorização, a informação como poder, como capacidade de decisão. Então, nós temos focado muito nisso aí. Isso aí tem sido uma grande mudança de paradigma e tem produzido uma grande credibilidade em torno desse projeto. Aqui está todas, um resumo das informações que nós temos já nessa rede. A parte de processo de mandado de prisão, os 27 tribunais de justiça estaduais, STJ, agora tivemos o prazer de contar com o ingresso do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos com a Justiça Federal. Nós estamos com todos esses órgãos. Essa diferença de cor é que esses projetos estão em andamento. Esse preto, o SIGMA, que é o Banco de Armas do Exército, nós já concluímos. O da Receita Federal, o CPF, o CNPJ, a parte de cadastro. Pessoal, aqui não existe nada de sigilo. O que é de sigilo está fora. Isso aqui é só cadastro. Nós estamos concluindo. Agora, este mês, nós estaremos entregando já, colocando em produção na rede. Então, é uma série de informações. Essa parte toda está já disponível. Inclusive, as imagens das fotos, as assinaturas do Cadastro Nacional de Habilitação. Então, toda essa quantidade, pessoal. Então, rapidamente, para não perdermos aqui, mostrar um pouco dos resultados alcançados. Tem sido realmente uma luta muito grande, mas nós estamos hoje com a autonomia total dos bancos estaduais e bancos federais. Eu volto a repetir. A Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça não insere, não exclui, não atualiza, não toca na informação que está disponível na rede. A informação é proveniente do banco, por exemplo, de um órgão como o da Receita Federal. Só a Receita Federal trabalha a questão de atualização daquela informação. A independência do princípio federativo do Estado está 100% garantida. Temos aí a questão do acesso via rádio, celular e palme, que é um ponto extremamente importante, senhoras e senhores, que nós já temos, inclusive, algumas parcerias com algumas operadoras de telefonia que aceitaram esse desafio de buscar pilotos. Nós temos uma grande carência em um país muito grande. Nós temos uma região norte extremamente carente, em um universo bem diferente. Nós temos aí a parte de acesso via rádio. Nós temos já pilotos funcionando muito bem em alguns estados. Inclusive, a empresa Motorola tem trabalhado já no estado da Paraíba, Pará. Estamos agora começando um piloto no Amazonas. E já temos outras também operadoras que estão trabalhando conosco na parte de celular e outras empresas fabricantes de rádios também dentro da parte de rádio. Temos aí um aumento de consultas muito grande. Eu vou mostrar só um resumo rápido para que os senhores e senhoras tenham uma ideia. Nós víamos subindo em torno de um milhão por ano, de 2004 para 2005. Os senhores observem aí o que foi que subiu. Quase chegamos aqui a sete milhões e meio. E, para nossa surpresa, eu mandei fazer uma checada detalhada do que nós temos esse ano. Nós já chegamos aí, estamos chegando a seis milhões e oitocentos mil acessos este ano. Nós já estamos em torno de cinquenta mil usuários. E, obviamente, tem muitos números. Eu estou mostrando rapidamente, porque é o que dá aqui dentro do tempo. Mas só para que se tenha noção da utilização dessa rede. Esta última crise que houve em São Paulo nos mostrou um dado muito impressionante. Geralmente, a média, média diária, em torno de quarenta e cinco, quarenta e quatro mil, quarenta e quatro mil e algumas quebradas, quarenta e quatro mil consultas por dia. Nós já tivemos piques de cento e cinquenta mil consultas no dia. Mas, nos finais de semana, ela cai para uma quantidade total, aos sábados e domingos, em torno de vinte e cinco mil, vinte e oito. Naquele final de semana, nós chegamos a noventa e duas mil consultas no domingo. Então, mostra que a rede está efetivamente sendo utilizada. Então, é um... alguns números importantes. E aqui, senhores, algumas carências ainda, que aí o setor privado pode ver como oportunidade. A região norte, os acessos, os lugares inócios, as fronteiras, nós temos ainda um desafio muito grande. Nós temos que cobrir melhor. Nós temos que ter soluções que lá na Calha Norte, lá no Acre, o policial que esteja lá na fronteira, ele consiga ter esse acesso. Nós temos algumas dificuldades. Nós estamos trabalhando vários pilotos, a parte de acesso sem fio e o custo da tecnologia ali, baratear para universalizar. A gente tem, dentro desse universo grande, a gente busca sempre o menor preço, obviamente, com uma qualidade tecnológica satisfatória. E estamos lá, a segurança pública busca sempre essa parceria e estamos à disposição para esclarecer, para tirar dúvidas. Isso foi um rápido resumo para que os senhores e senhoras tenham noção do trabalho. Esse trabalho hoje, ele já está sendo divulgado, inclusive, pela ONU, em alguns países. Nós estamos tendo a satisfação e estaremos deslocando amanhã para a reunião com o Mercosul e na Argentina. E a ONU propôs a apresentação desse modelo já para os países aqui vizinhos, porque tem algumas características semelhantes ao nosso país. E qual é a grande vertente desse trabalho? É exatamente a articulação. Nós temos buscado conversar, nós temos buscado dialogar e hoje todos, todos os estados, sem exceção, estão inseridos nessa rede. Órgãos federais, nós temos já uma gama muito grande e agora recebemos a solicitação do Tribunal de Contas da União. Passamos por uma auditoria de 60 dias, fomos aprovados e agora o TCU também quer participar da rede InfoSeg. É uma alegria, uma satisfação, porque são os resultados positivos que nos movem para a frente. As dificuldades são grandes e os desafios muito maiores. Eu quero agradecer a oportunidade e fico à disposição para as perguntas.